Item de número 23, processo número 48500-004640-2012 Pedido de reconsideração entreposto por Eletrobras, Termo ou Nuclear e Furnas Centrais Elétricas em face da resolução homologatória número 1406 de 2012 que homologou as tarifas praticadas pela recorrente com vigência no período de 5 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 e o diferencial entre a tarifa praticada e a de referência em função da lei número 12.111 de 2009 Relatou o diretor André Pertone da Nóbrega e informa que há pedido de extensão oral para este item Em 21 de dezembro de 2012, na sessão da décima reunião pública extraordinária deste colegiado deliberou-se pela emissão de resolução homologatória número 1406 que homologou as tarifas praticadas pela Eletrobras Termo Nuclear, a Eletronuclear com vigência no período de 5 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 e o diferencial entre a tarifa praticada e a de referência em função da lei 12.111 de 9 de dezembro de 2009 Por meio de pedido de reconsideração protocolado nesta agência em 10 de janeiro de 2013 a Eletronuclear requeriu Revisão dos valores relativos ao custo de combustível nuclear pago nos exercícios 10, 11 e 12 Reconsideração da glosa dos itens cuja comprovação documental ocorreu posteriormente à publicação das tarifas Recálculo das tarifas considerando o IPCA efetivamente verificado em 2010 Exclusão da eletronuclear nas operações envolvendo o pagamento do diferencial devido pelas concessionárias de distribuição para furnas centrais elétricas Então esse foi o objeto do pedido Em relação à revisão dos valores relativos ao custo do combustível a Eletronuclear sustentou que houve erro no cálculo percentual de glosa aplicado uma vez que não foi retirado da base de cálculo o valor de 30 milhões de reais relativo ao pagamento de dezembro de 2012 Em tocante às reconsiderações da glosa dos itens cuja comprovação documental ocorreu posteriormente à publicação das tarifas A Eletronuclear aduziu que em reunião ocorrida em 18 de dezembro de 2012 nas dependências da ANEL Alguns itens não puderam ser adequadamente comprovados devido à documentação adicional necessária estar na sede da Eletronuclear no Rio de Janeiro assim como em função do prazo para a conclusão do relatório de auditoria interna da ANEL se esgotar naquele mesmo dia Relativamente ao recalto das tarifas de 2010 A Eletronuclear pleiteia a correção do índice utilizado para o valor de 5,68% ao invés de 5,52% utilizado pela ANEL Quanto à exclusão da Eletronuclear nas operações envolvendo o pagamento do diferencial devido pelas concessionárias de distribuição a furnas A Eletronuclear pontuou que trata de medida para evitar a dupla tributação do PASEP e do COFINS em prejuízo da própria Eletronuclear na condição de mero repassador de recursos para a satisfação do ativo regulatório detido por furnas E mediante o pedido de reconsideração protocolado nessa agência, em 12 de março de 2013 Furnas requereu o montante total do diferencial devido a furnas seja apurado e atualizado mensalmente com base na variação do IPCA requereu que seja aplicada a taxa de 5,59% ao ano referente ao custo médio ponderado de capital ao UOC do montante total do diferencial devido a furnas, depois de atualizado pela variação do IPCA que seja aplicado o IGPM às parcelas vicendas relativas ao montante total do diferencial tal qual se adotará no índice de atualização do componente financeiro pela distribuidora que seja considerado o desvio contratual na apuração do diferencial a ser repassado a furnas para a valoração da energia comprada e o faturamento do diferencial seja direto de furnas para as distribuidoras A Superintendência de Regulação Econômica, pela nota técnica 217, de 11 de junho de 2013 examinou ambos os pedidos de reconsideração e encaminhou suas conclusões e recomendações para apreciação do colegiado ao relatório A sustentação oral será feita pelo Sr. Silvio Morrade Carolina dos Santos representante de Forças Centrais Elétricas Boa tarde, meus cumprimentos, Srs. Diretores e demais componentes da mesa e Srs. Presentes Primeiro, gostaria de registrar aqui meu agradecimento aos técnicos e profissionais da ANEL pela postura sempre cortês dedicada a furnas nas orientações que buscamos desde a promulgação da resolução 1406 Quanto ao processo, após solicitar vistas, iniciamos um exame da nota técnica 217 da SRE para poder definir a linha dessa sustentação que aqui faço A manifestação favorável contempla a recomendação que está no item 48 da nota técnica O qual, se me dão licença, eu gostaria de ler Diz na recomendação Em relação ao diferencial entre a tarifa praticada e a de referência Caso se julgue ilegal a não aplicação de atualização monetária na apuração de seu valor Recomendamos a aplicação do IPCA a esse diferencial Resta-nos, diante dessa recomendação, sustentar a base econômica do pedido de reconsideração Qual seja, que na oportunidade em março, quando aqui foi protocolado Dizia que aplicação da correção monetária e aplicação concomitantemente dos juros remuneratórios Observando que está sendo recomendada a aplicação da correção monetária através do índice de IPCA Nós então estamos aqui, não sei se, resumindo a nossa sustentação com relação à incidência dos juros A aplicação dos juros sobre o montante desse diferencial Obedece o tratamento que se dá às fontes de recursos em qualquer companhia Recurso de natureza própria, de natureza de terceiros Que é reconhecido universalmente e até pela própria agência Na composição do custo médio ponteirado de capital Então o que se espera é que essas empresas tenham remunerado no seu capital Aquele recurso empregado em qualquer tipo de investimento Em especial por ocasião da compra de energia da eletrogar Furnas teve uma parcela do seu capital Indisponível para ser remunerado Exatamente no período Da janela da resolução que obedeceu a própria lei 2009 a 2012 Cujo pagamento perdurará até 2015 Em situação similar, em situação análoga Recentemente o poder concedente determinou por meio da portaria interministerial 1580 de 2012 Que o pagamento da indenização dos ativos da RBSE Seriam remunerados Não só aplicando o IPCA Mas também Os juros remuneratórios Usando como Como parâmetro O Oc E na oportunidade O Oc de 5,59% ao ano Isso justifica Termos utilizado Esse mesmo Essa mesma taxa de juros No nosso pleito Assim sendo Entendemos como Como justa aplicação desses juros De caráter compensatório Sobre o montante total do diferencial Por fim Reiteramos A fundamentação do pedido de reconderação Que Que dizia No pedido A taxa de juros A incidir Será Uma compensação A Furnas Pelo direito Que estão tendo As concessionárias De usarem aquele recurso Até o dia do pagamento Portanto Portanto Senhores Furnas Sustenta A consideração Pelo colegiado Dos juros Compensatórios A incidir Sobre esse diferencial Atualizado Pelo IPCA Agradeço A oportunidade De poder fazer Essa sustentação Obrigado Obrigado Procuradoria Procuradoria opina Pela presunção De juridicidade Da decisão A ser proferida Pela diretoria Com isso Do pedido De reconsideração Interposto Pela eletronucleais Que atendidos Os critérios De admissibilidade Estabelecido Na resolução Normativa 273 De 2007 Por sua vez Observa-se Que o pedido De reconsideração Interposto Por Furnas É intempestivo Não devendo ser conhecido Passa-se Ao exame Dos pleitos Apresentados Pela eletronuclear Quanto ao pedido De revisão Dos valores Relativos Aos custos Do combustível Nuclear Verifica-se Do memorando Número 720 2013 Da SFF Anel Que o valor De 1.281.107.000 Aproximadamente Aprovado Para o período De 2009 A 2012 Não incluiu As faturas De custos De combustível Relativos Ao mês De dezembro De 2012 Conforme apontou O agente Seu recurso Assim o pleito Da eletronuclear Para que se ajuste A base De custos De combustível De 1.394.000 Para 1.364.000 Deve ser provido De fato Foi um erro material Que não foi Considerado O mês De dezembro De 2012 No tocante A comprovação De pagamento De itens Originalmente Pendentes No valor De 52.980.000 Aproximadamente Após análise Da SFF Na documentação Disponibilizada Pela eletronuclear Validou-se Um montante De 24.251.787 Reais Conforme Atestado No memorando 617 2013 O qual deve ser Referendado Com base Nas alterações Descritas Acima O percentual De glosa A ser aplicado No custo De combustível Apresentado Pelo eletronuclear Passa a ser De 4.30% Resultando Nos seguintes Valores A serem Considerados No cálculo A tarifa A tarifa Praticado E aqui A gente Traz Os valores Para o período De dezembro 2009 A novembro 2010 Dezembro 2010 A novembro 2011 E dezembro 2011 A novembro 2012 O que importa 997 milhões De reais Aproximadamente Em relação Ao pleito De recálculo Das tarifas Praticadas De 2010 A 2012 Com base Na variação Do IPCA A nota técnica 217 TSRE Assinalou Que foi Utilizada A previsão Do IPCA De novembro De 2011 Então disponível Para o cálculo A tarifa Praticada Relativa Ao ano 2011 Não havendo Óbvio Seu recalco Dessas tarifas Com base Nos índices Realizados Desde que Ocorresse Em conjunto Com os recalculos As tarifas De referência De que trata A lei 12.111 De 2009 Os quais Também foram Calculados Com base Nos valores Projetados De IPCA Para o mês De novembro Ou seja Praticar A mesma Base Ressalta-se Por oportuno Que o diferencial Estabelecido Na lei 12.111 De 2009 Resulta Da diferença Entre a tarifa Praticada E a tarifa De referência Sendo rateado Entre as distribuidoras Considerando Os novos valores Das tarifas Praticadas E de referência O diferencial Foi recalculado Passando Então De 581 milhões Para 626 milhões Aproximadamente No tocante A exclusão Da eletronuclear Nas operações Envolvendo O pagamento Do diferencial Devido Pelas concessionárias De distribuição A furnas A nota técnica 217 Assinalou O que? Eu vou ler Que aqui é o assunto Mais denso Dessa discussão Que isso é um Recurso Que é devido A eletronuclear Que tem que repassar Para furnas E a proposta Então é que se furnas Destinatário final Ela que é a recade Das distribuidores Então a SRA Assinalou Que pela leitura Do artigo 12 Da lei 12.111 De 2009 Não se observa Menção Sobre o faturamento Direto de furnas Para as concessionárias De distribuição Cabendo Dessa forma A eletronuclear Fazer o recolhimento E o repasse A furnas Entretanto A SRE Não vê impedimento Técnico Do ponto de vista Tarifário Para que seja Firmado acordo Entre eletronuclear E furnas Para a cessão Do direito Do recolhimento Do diferencial Desde que tal Acordo Não resulte Em recalculo E repasse De custos futuros Tal entendimento Se baseia No fato De que para As distribuidoras De energia E seus consumidores É indiferente Do ponto de vista Tarifário Que o recolhimento Seja feito Pelo eletronuclear E depois Repassado o montante Para furnas Ou diretamente Por furnas Isso é uma questão Tributária Que vai envolver Furnas e eletronuclear A lei A lei 12.111 De 2009 Foi explícita Ao definir Como o diferencial A ser pago Pelas distribuidoras Será calculado Sendo obtido Pela variação Entre a tarifa A ser praticada Pela eletronuclear E a tarifa De referência Uma vez definido O valor Diferencial Entende-se que Do ponto de vista Regulatório A identidade Do agente Que realizará O recolhimento Não trará Impactos tarifários Para os consumidores Sinais Das distribuidoras Assim Nos termos Assinalados Pela SRE Conclui-se Pela possibilidade De celebração De acordo Entre eletronuclear E furnas Visando a cessão Do direito De faturar As concessionárias Do serviço Público De distribuição De energia Para o recolhimento Dos créditos Relativos Ao diferencial Ressalvado Que esse acordo Não poderá resultar Em recalculos E repassos De custos futuros Ressalta Senhores diretores Que esse entendimento Encontra-se Alinhado Com a manifestação Da Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Na nota COSIT 372 De 30 De novembro De 2010 A qual assinalou Que não haveria Incidência De contribuição PIS-PASEP Da COFINS Sobre o montante Resultante Da aplicação Do diferencial De tarifas Na hipótese De se atribuir A furnas O direito De faturar Diretamente Contra Os devedores Relativamente Ao pedido Então aqui A gente fecha A análise Do pedido Eletronuclear Relativamente Ao pleito De furnas Uma vez Decorrido O prazo Recursal Verifica-se A preclusão Quanto à impugnação Do conteúdo Da resolução 1406 De 2012 Devendo-se Conhecer Do requerimento Como exercício De direito De pedição Apenas para se Corrigir Se for o caso De alguma Ilegalidade Registra-se Registra-se Que decisão Ilegal É aquela Proferida Em desacordo Com as Normas Do ordenamento Jurídico Por autoridade Incompetente Ou em desacordo Com as garantias Do contraditório E da Ampla Defesa No caso Concreto Os pleitos De furnas Relativo A Consideração Do desvio Contratual Na apuração Do diferencial Remuneração Do diferencial Devido Atualização Pelo GPM Não encontra Amparo Na legislação Setorial Eis que Desprovidos De fundamentos Técnicos Háveis Para que Demande Atuação Do órgão Regulador Quanto ao Pedido De faturamento Do diferencial Diretamente De furnas Para as Distribuidoras Observa-se Que se trata De preílito Idêntico Ao formulado Pelo eletronuclear De sorte Que a mesma Conclusão A ele Se aplica Faturamento Diferencial Pelo eletronuclear Decorre Da Lei 12.111 De 2009 No entanto Não há óbvio Se a possibilidade De exceção Do direito De recolhimento Do diferencial Uma vez Autorizada Pela ANEL Em relação Ao pleito De correção Do diferencial Devido A furnas Observa-se Que a correção Monetária Deve procurar Manter o valor Da moeda O máximo Possível Afim De que o resultado Final Do provimento Administrativo Não implique Em perda Dos direitos Do administrado Verifica-se Da melhor Inteligência Do artigo 12 Da Lei 12.111 De 2009 Que o diferencial A ser repassado Por eletronuclear A furnas Decorre da diferença Verificada entre a variação Da tarifa a ser praticada Pela eletronuclear E a tarifa de referência Desse modo Não se pode Ovidar O caráter Indenizatório Do qual se reverte O repasse Impondo-se a necessidade De correção monetária Desses valores Até a data Do efetivo Pagamento Do diferencial Observado Sob pena de violação Da justa indenização Devida E a tabela 2 Apresenta Os efeitos Da atualização Monetária Do diferencial Mediante a aplicação Do IPCA A preços De dezembro De 2012 Bem como O rateio Do diferencial Entre as concessionárias De distribuição Já considerados Os efeitos Do provimento Parcial Ao pedido De reconsideração De eletronuclear Aqui a tabela Que foi retirada Da nota técnica 217 Da SRE Tem-se os montantes Aqui para cada Distribuidor A partir de tal Análise Das considerações Apresentadas No processo 48500 004640 2012 Dígito 26 Voto por conhecer Do pedido De reconsideração Interposto Para eletrobrás Termonuclear Eletronuclear Em faixa Resolução homologatória 1406 2012 Para no mérito Dali parcial Provimento Mediante a emissão De resolução Homologatória Como a minuta Nexa Com o objetivo De reconhecer O valor De 1 bilhão 364 milhões 47 mil 860 reais 89 centavos Relativo a base Do custo Combustível Reconhecer O valor De 24 milhões 251 mil 787 reais 32 centavos Relativo a glosa De itens Cuja comprovação Documental Ocorreu Posteriormente A publicação Das tarifas Estabelecidas Na resolução Homologatória Vamos completar Fixar A tarifa Fixar as tarifas Praticadas Entre eletronuclear E furnas Para o ano De 2010 A 2012 Em Para 2010 132 reais 45 centavos MWh 2011 138 reais 32 centavos MWh E 2012 146 reais 4 centavos MWh Respectivamente Fixar as tarifas De referência Para os anos De 2011 A 2012 Em Para 2011 122 reais 122 reais E 20 centavos MWh Aqui é 2011 12 Para 2011 Então 122 reais E 20 centavos MWh E 2012 130 reais 32 centavos MWh Respectivamente E por fim Facultar A celebração De acordo Entre eletronuclear E furnas Visando a Seção de direito De faturar As concessionárias Do serviço público De distribuição De energia Para recolhimento Dos créditos Relativos ao diferencial De que trata A lei 12.111 De 2009 Ressalvado Que esse acordo Não poderá resultar Em recalco E repasse De custos Futuros E volta Ainda Por não conhecer Por intempestivo Do pedido de reconsideração Interposto Por Furnas Em face A resolução homologatória 1046 de 2012 Para de ofício Reconhecer a atualização Monetária Do diferencial Mediante a aplicação Do IPCA A preço de dezembro De 2012 No valor De 687.762.000 R$ 434.08 Bem como O rateio Desse diferencial Entre as concessionárias De distribuição É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclamado Proclamado Decidiu por Conhecer Do pedido de Reconstração Interposto Por eletro Nuclear Termonuclear SA Eletrobras Termonuclear SA Em face Da resolução Homologatória 1416 de 2012 Para no médio Dar-lhe parcial O provimento Mediante a emissão De resolução Com o minuto Anexo Com o objetivo De Reconhecer E os valores E o que foi Acabou de ser relatado Pelo diretor Relator Próximo item E o que foi